Se fosse realmente algo de alucinação ou histeria, a aeronáutica jamais iria destacar uma equipe tão grande para fazer esses tipos de observação. Segundo testemunhas, o primeiro posto de observação da aeronáutica foi montado aqui embaixo dessa árvore, na praia do Humaitá, na ilha de Golares, a cerca de 100 quilômetros de Belém. Essa região era considerada o ponto de maior incidência do fenômeno, onde as luzes que apareciam no céu atacavam em seguida as pessoas. Naquela época, os civis foram proibidos de frequentar a base militar montada pela aeronáutica. Eles instalaram metalhadoras, metalhadoras antiaéreas, fogo antiaéreo. Durante semanas, os militares acompanham o aparecimento dos objetos luminosos. Sergente, venha ver, sergente, rápido! Olha lá, olha lá! Vamos, cuidado! Vai, que eu, isso! Vamos, mano! Tem 20 anos que eu converso com pessoas que dizem que têm contatos com seres que se dizem extraterrestres. E a maioria dessas pessoas tem uma reputação que você não pode ir contra. Então como é que o senhor se envolveu com a Operação Prato? Não se chamava Operação Prato, porque senão não vê o que deu de mim hoje. Vamos combinar que se a missão era secreta, a Operação Disco Voador ia ser óbvio demais, né? Então o senhor foi para a Amazônia e... Naquela época eu ainda era capitão. Eu chefiava o Barassá, um serviço de resgate na selva. Eu tinha acabado de terminar o curso em Brasília e o comandante do primeiro comar mandou me chamar. Segundo testemunhas, o relatório enviado pelos militares sobre o fenômeno das luzes impressiona o comando da aeronáutica. Capitão Lander, o senhor acredita em discos voadores? Acredito no que eu posso ver, coronel. Objetos não identificados foram vistos nesta região. A maioria dos objetos apareceu aqui, ó, perto da ilha de Colares. É um povoado com muita fé, mas sem nenhuma instrução. A maioria são pescadores e valoradores. E como é que eles estão reagindo? A nossa equipe enviou esse relatório. Leia, por favor. E um analista psicológico que fazia parte da própria operação, ele chegou a redigir um relatório assinando embaixo o seguinte. Que se aquele fenômeno não cessasse, ou se alguma coisa não fosse feita para preparar aquela população para conviver com aquele tipo de situação, ele temia que os mais fracos de espírito, essas são as palavras do próprio relatório, passassem a buscar a auto-aniquilação, ou seja, um processo de suicídio em massa. É impressionante, coronel. Parece até filme de ficção científica daqueles que mais não eram. Capitão Lander, eu quero que o senhor assuma o comando desta missão. Entendido? Descansado. Sim, senhor. Jura de Holanda era um cara bastante destemido, por isso até que ele foi escolhido. Ele tinha a noção muito clara de que objetos voadores não identificados existiam. Ele acreditava em vida em outros planetas e acreditava que os discos voadores realmente eram um fato legítimo. Mas ele não acreditava que os fenômenos que estavam acontecendo naquela região tivessem qualquer coisa a ver com discos voadores. O capitão Holanda chega à cidade. É, a maioria aqui da região, capitão, e de algumas cidades próximas daqui. E as leisões são todas idênticas? É sempre assim queimaduras, na vertical, com dois orifícios paralelos. Os fenômenos devem ter sido causados por algum tipo de incerto. E nisso eu também achei que fosse, capitão. Mas agora são tantas as pessoas com as mesmas características que eu não sei mais. Doutora, a senhora acredita em chupa-chupa? A senhora acredita? Eles me procuravam diariamente para saber o número de pessoas que eu tinha atendido. As entrevistava. Não era para se apavorar que aquilo devia ter vindo do céu, ou um planeta, uma coisa. E ia confortar as pessoas. A senhora pode me contar como isso aconteceu? Foi um chupa-chupa, doutor. Eu quase morri. Eu estava numa procissão. Era uma romaria. Eu quase morri. Eu sou um chupa-chupa, moço. Doutor, me salva, me salva. E os sargentos que estavam na operação, eles brincavam muito comigo porque eu sempre dizia que não acreditava naquilo. Capitão! O que é isso, doutor? Estou a paciente de fogueiras e grito para se defender. Eles acham que é assim que é um espantão nos discos voadores. Bobagem. Nenhum discos voadores. Olha, capitão, eu não estaria tão certo disso. Eu só vou ficar convencido quando uma nave passar por cima da minha cabeça. A equipe de observação comandada pelo capitão Holanda foi formada por mais de 60 pessoas, entre militares do serviço secreto, médicos e até psicólogos que vieram à cidade com o objetivo de acalmar a população. Nesse local, a chamada Praia do Machadinho, o capitão Holanda viveu uma experiência que o marcaria pelo resto da vida. Não adianta. Essas luzes não me convencem. Isso não passa de um fenômeno atmosférico. Mas, capitão, o senhor fotografou as luzes. Exatamente. Fotografei luzes. Nada mais do que luzes. Não adianta. O capitão só vai acreditar quando uma nave dessas passar em cima da sua cabeça. Estava em cima de nós um objeto muito grande. Acredito que uns 30 metros de âmbito forma escóite preto. Mas ficamos olhando isso, que é fácil. A cidade parada em cima da gente são uns 200 metros de altura. O que eu vi não tinha me satisfeito até aquele momento. Dali pra frente não tinha mais dúvida nenhuma. Alô? Alô, capitão? O que está fazendo? É, eu estou aqui com um vigia daquela olaria que fica ali, perto do rio. E ele está me contando uma história que eu acho importante o senhor ouvir. Estou aqui na cidade. Vou pegar um depoimento. O capitão só me desculpe, mas eu acho que é importante o senhor ouvir. Como é que ele está no rádio? Pois não, vou passar pra ele. Pode falar normalmente. Me conta aquela história. Seu Luiz, o que o senhor tem pra me contar? Eu estava na beira do rio quando eu vi uma paca. Aí, capitão, me ajeitei pra caçar a bichinha. O cara só pode levar até o local onde sobeu essas luzes? O que? E lá outra vez, capitão? Nós tivemos oportunidade de chegar a uma pessoa que tinha tido um avistamento impressionante. Os agentes entraram pra tomar um café e comeram uma bolacha, alguma coisa lá, antes de entrar no barco pra gente vir pra missão. E eu, como chefe da missão, não podia me dar essas momodomias. Eu fiquei olhando fora, vendo o ambiente. que eu fiz o que? Me, 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 me... Vocês viram? Vocês viram? Não. Ah, 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 ah! Mas tinha uma luz muito forte, verde e uma flor vermelha, e fazia um barulho, como se fosse uma turbina, não era um barulho de um jato. Era aquele silvio, um barulho assim. E ele mergulhou em cima de onde nós estávamos, na casa onde nós estávamos. Nenhum piloto faria uma coisa dessa, porque você morre, certo? O capitão Holanda vai ao lugar onde o vigia teria visto o fenômeno. E fica decepcionado. Eu estou dizendo para o senhor, se o capitão Holanda surgiu de trás daquela idade, e de repente veio aquele clarão em cima de mim. Eu vim correndo, eu me assustei e a luz passou em cima de mim. Olha, nós já estamos há mais de três horas aqui e nada acontece. Sargento, vamos embora. Luiz, muito obrigado. Vamos dar uma vez.